Treta, foi treta! Quem assistiu o meu último vídeo viu que eu comentei sobre a CrossFit, a empresa CrossFit ter retirado as suas contas do CrossFit Games do Instagram e eu fiz algumas especulações e dei minha opinião sobre o que eu imaginava que poderia ter sido mas que a gente estava esperando o pronunciamento do Greg Glesman, que é o CEO da CrossFit. Pois bem, ele se pronunciou e o negócio foi muito mais além do que a gente imaginava. Não era nada de CrossFit Games acabar CrossFit Games vai continuar, muito provavelmente foi uma treta na verdade com o Facebook a verdade é que a CrossFit rompeu com o Facebook, pelo menos temporariamente segundo a declaração do Greg Glesman que eu vou já comentar pra vocês a CrossFit tirou todas as suas contas que estão relacionadas com o Facebook, o Instagram e do Facebook também. Agora se você quiser seguir a CrossFit e ver as novidades, as notícias, etc você vai ter que ir lá no site da CrossFit e no Twitter também ainda está com a conta do Twitter vou colocar aqui os dois na descrição pra quem quiser ver e eu tinha comentado que a minha ideia era que o Greg Glesman estava querendo tirar o foco do CrossFit Games que é a competição, os atletas que é 1% do público da CrossFit no mundo, que são os atletas e focar naquilo que ele sempre quis focar que é a saúde, que é lutar contra essa maré de doenças crônicas com exercício físico com alimentação saudável mais natural possível com nutrição e etc. Isso sempre foi a ideia base do Greg Glesman pois bem a ideia não era tirar o foco do CrossFit Games mas o motivo dele ter rompido com o Facebook aquele dele ter excluído as contas do Facebook foi por causa também desse ideal desse ideal de levar um estilo de vida mais saudável com exercício físico e com a nutrição saudável o estopim pra levar esse rompimento da CrossFit com o Facebook foi que o Facebook excluiu a conta do Instagram sem mais nem menos uma conta chamada Bench7DayMeoplan eu não conhecia essa conta mas segundo aqui a declaração da CrossFit tinha 1,6 milhão de seguidores e os usuários publicavam depoimentos e outras informações sobre a eficácia de uma dieta pobre em carboidratos e rica em gorduras e aí o Facebook excluiu essa conta sem mais nem menos segundo aqui a declaração do Greg Glesman ele acusa o Facebook de colaborar com grandes empresas com indústria de alimentos e bebidas que são contra que vão contra essa maré de alimentação saudável não é a primeira vez que o Greg Glesman se posiciona assim quem segue a CrossFit tinha muito tempo ele já fez várias postagens aí contra falando mal da Coca-Cola do McDonald's postagens até falando mal das Olimpíadas questionando de que como o maior evento esportivo do mundo que era pra ser um evento pra promover saúde tinha como parceiro a Coca-Cola e a McDonald's por exemplo e dessa vez com o Facebook não foi diferente quando o Facebook foi contra esse ideal da CrossFit então pois bem já que eles não querem colaborar com a gente a gente sai até um segundo aviso até que isso seja corrigido de alguma forma e aqui na matéria que eu vou deixar pra vocês aqui na descrição ele fala sobre uma coisa que é certa que a gente sabe já há muito tempo que o Facebook ele controla muitas das informações e das opiniões públicas o Facebook ele pode direcionar uma informação conforme aquilo que ele quer se alguma informação que é publicada lá vai contra aqueles parceiros do Facebook que aqui na matéria da CrossFit eles acusam de concorrentes maliciosos e organizações acadêmicas corruptas se vai contra os interesses deles eles podem direcionar impulsionar ou não impulsionar do jeito que eles quiserem ou até mesmo excluir uma conta como aconteceu com essa conta que eles citaram e aqui na matéria ele fala dessas queixas e cita oito queixas enumera oito queixas comuns dos usuários do Facebook no quinto motivo inclusive ele fala aqui que as notícias do Facebook são censuradas e elaboradas para refletir as inclinações políticas dos socialistas utópicos do Facebook e como a mais importante para eles que foi o motivo deles ter saído foi que o Facebook está a serviço dos interesses dessas grandes empresas de bebidas e alimentos excluindo os relatos das comunidades como o CrossFit que acuse e identificam essa ciência nutricional corrompida que está promovendo essa avalanche de doenças crônicas que a CrossFit tanto luta para ir contra isso para diminuir essas doenças crônicas do mundo da sociedade e no final o Greg Glesman fecha assim que o Facebook é portanto cúmplice da crise global de doenças crônicas o Greg Glesman mais uma vez eu falo tem meu aplauso eu sou fã do cara o cara o cara tem culhão não é à toa que em 19 anos apenas a CrossFit se tornou esse negócio mundial global enorme e não está em grande mídia nenhuma o cara vai sozinho contra a maré brigando com essas grandes empresas como agora brigando com o Facebook com a Coca-Cola com o McDonald's com tudo mas o cara tem um ideal bom e busca a verdade acabou então meu filho ninguém vai derrubar enquanto estiver inclinado para a verdade e com boas intenções não vai derrubar o cara é um gênio então é isso aí está a matéria aqui embaixo para vocês lerem direitinho e tomarem suas conclusões comenta aí o que vocês acham e até o próximo vídeo não deixe de se inscrever no canal deixar o seu like e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo valeu e ativar o sininho e ativar o sininho e ativar o sininho